4.3 GMT-159 aí galera O conselho que eu dou aí é... É certo sair cedo também, viu galera? Sair cedo de casa, ó pra você ver Tem ninguém na minha frente Porque eu saí cedo Entendeu? Agora olha lá pra você ver O povo não aprende a sair cedo Aí você viu, olha aí Até onde a vista alcança Agora a minha frente é não, ó Tem que ter... Disposição, né galera? Pra sair cedo Se não sair cedo, pega trânsito mesmo Mas nós não, nós saímos cedo Beleza, turma? Então fica a dica aí, ó Sair cedo sempre Beleza? Tudo de bom!